E aí galera, segunda parte aqui galera do gameplay do Tanglewood, até esqueci como é que é o nome do jogo direito galera. Bom, eu fiz um gameplay pra quem assistiu viu que eu cheguei em uma parte, é dei bobeira hein, cheguei em uma parte que eu não conseguia passar. E aí galera, beleza? Galera continuando o gameplay no Tanglewood. Para Mega Drive, jogo lançado em 2018, até novo né, faz o que? 5 anos, caramba não é tão novo não né, mas pra vista os jogos originais né. Então galera, no último gameplay que eu fiz eu cheguei em uma parte que eu não conseguia passar, tinha aquele monstro grande né, E eu até pensei em uma possibilidade do que que poderia ser quando eu cheguei lá, esse monstro aí ó, mas não é esse momento não, mas na frente um pouquinho. Eu até pensei que era pra eu subir nesse bicho, andar em cima dele, e não tentei na hora que eu peguei o poder da bolinha. Então eu não consegui passar, mas joguei novamente com mais atenção, mais cuidado, e vi que era isso mesmo. Ó, ah galera, eu expandi mais a tela, tá mais ampla né, ó, porque o jogo eu percebi, ó olha a bolinha, ela tá bem redonda ó. Se ela tivesse oval, eu estaria usando a proporção errada, ok, como ela tá redonda, então tá legal. Então essa largura da tela fica boa pra esse jogo aqui, ok. Então vamos lá galera, esse poder aqui ó, deixa ele mais pra cá, assim que eu usar, ele já não quer mais correr atrás de mim. E eu saia correndo né, deixa eu ver lá aí ó, mas é pra eu subir em cima dele. Olha só, uma pena a visão, não ser muito boa na frente, o desenvolvedor, é deixar a visão do jogo na frente um pouco curta. Caraca, opa, eita, dei bobeira hein. Aí você vai correndo com o monstro, e o monstro tá tipo, no meio da tela, ou mais um pouquinho pra frente, você não vê direito o que tem na frente né. É um erro grave em vários jogos aí que eu vejo. A visão né, é mais importante, principalmente numa parte dessa aí que você vai correndo né. O monstro deveria ficar atrás do meio da tela, um pouco mais atrás do centro né, vamos dizer assim. E não é o que acontece nesse caso. Ó, tipo assim ó, ele tá antes do meio né, ficaria a visão bem mais ampla. Bom, vou logo, pular aqui, não dá tempo de acabar o poder até chegar lá, vou subir nele. E ó, ele tá mais um pouquinho pra frente do meio da tela, fica ruim a visão. Aí se você não observar direito, você não consegue pular. Ó, agora não dei bobeira né. Já peguei aqui o checkpoint, vamos ver o que que eu vou fazer por aqui. Ó, uma bolinha verde. A galera aí ó, é pra eu jogar naquele mesmo buraco que eu entrei pra pular pra cá. O buraco vai jogar bolinha pra aqui ó, tá vendo ó. E aqui eu posso me transformar. Ah, aí ó, eu deixei ele parado. Opa, agora eu dei bobeira hein. Era que eu vim empurrando a pedra. Se acabar aqui eu me ferro. Aí eu vou galera, pegar de novo aqui ó. Aí vou usar e vou empurrar a pedra. É isso aí. Se não, eu não consigo subir ali na frente. E aí já vem ele atrás de mim com certeza. E aqui eu vou aproveitar né, e jogar essa pedrinha na cabecinha dele ó. Vê se tem alguma coisa aqui ó, tem um negócio ali. Aquelas folhinhas douradas, achei caindo embaixo. Que isso. E aí? Dormindo. Tá dormindo. Tudo dormindo? Ah, tão dormindo eu não me transformo galera ó. Ah, é pra eu subir. Agora, deixa eu ver como que eu vou conseguir. Aqui. Opa. Outro dormindo. Tudo dormindo, só falta eu dormir. Ué, foi certinho. Ah, ah, ah. Aí era só isso. É galera, eu passei de fase. Legal né? Olha aí, olha os códigos que eu tava falando aí galera. Vamos lá. Continuar. Vai ou não vai? Tô apertando aqui. Fui. Olha, mais uma fase. Senado diferente né? Antes só mudava só as cores né? Se era noite, se era tardezinha. Agora realmente mudou. Ih, esse bichinho aqui é aquele que eu falei no outro vídeo né? No primeiro gameplay. Se você encurralar ele, meu amigo. Um animalzinho quando está encurralado, o que faz? O jeito é lutar né? E aí não fica o legal. E aí tem até uma daquelas folhinhas douradas aqui em cima. Outra. Ah, não. De novo, de novo, de novo, de novo. Cadê? Pra onde é que eu subo? Ah, besteira minha. Eu caí, nem precisava cair. Vamos lá. Eita, tem um folhinho aqui. Vamos lá, empurrar a bolinha. Eita, quase que eu bato no espinho. Olha o barulhinho. Aqui ó. Eita, caraca. Eu não posso deixar ele encurralado. Se eu deixar ele encurralado, já falei o que acontece né? Então pronto ó. Aqui eu vim pra cá pra eu não deixar ele encurralado. Pra o momento da transformação né? Se eu deixar ele encurralado, ele fica negro. E fica violento. E vamos lá. E lá, vamos nós. E lá, vamos nós. Ah, legal. Uma folhinha. Folhinha dourada. Opa, outra. É, só que eu perdi a transformação né? E agora? Não é possível. Vou ter que fazer tudo de novo. Não deixar o bichinho encurralado. Agora é rapidinho. É só chegar. E voando. Planando né? Opa. Que maravilha. Ixi. Opa. Não. Ah. Esse bichinho é chato hein? Ainda bem que eu peguei ali o checkpoint. Não, de novo. Ah, eu vou ter que empurrar essa pedra enquanto me livro dele. Já percebi. Pular aqui na frente. Sai pra lá. Cadê-lo? Opa. Sai pra lá. Vem pra cá. Isso. O bichinho é feroz hein? Peguei o checkpoint. Opa. Não, 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 não. Não é pra cá. Também não é pra cá. Vou cair aqui. Opa. Cai no canto certo hein? Do jeito e já empurrou. É, não tem como subir ali. Tem que voltar pra cá então né? Ah, que legal. Não sobe. Opa. Não, vem cá. Ah, não. 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 Não, não faz isso. Ah. De novo Agora vai de ré Que nem mais com o Jackson Vai, 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 vai Vai rapidinho, isso Isso, garoto E agora? Ah, eu transformado Então eu vou ter que planar aqui, ó Vamos, quando não tem pressão Você fica soprando Vamos lá Isso Ó o porquinho Tá lá embaixo Opa, olé Opa, deixa eu entrar logo aqui Vai, 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 vai Entra, senão o porquinho O javali Quer dizer, eu Eu imagino que seja um javali Mas não parece Ih Não, não era pra acontecer isso Eu caí em cima Não foi na frente furando Galera, que joguinho legal Eu recomendo pra vocês Muito divertido Muito checkpoint Pra você não ficar Sabe aquele negócio chato Você fica Voltando do início Aqui tem E parece que os continues são infinitos Vidas infinitas, né Pelo que eu entendi Um jogo muito bom de jogar Muito legal Sem muita dor de cabeça Só é ter paciência Eita, esse bichinho é ligeiro, hein Se der bobeira Ele pega Opa, de novo não, hein Ai, só tem isso Acabou? Não, não acredito Não, não acredito Ah, galera Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou salvar Eu vou salvar aqui E depois eu faço outro vídeo Mostrando pra vocês, ok Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau